Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dessa nossa série que a gente está lançando vários vídeos todos os dias para vocês, para vocês conhecerem mais sobre a faculdade, entenderem mais sobre a realidade do curso, como tudo funciona. Se você está chegando agora, prazer, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia da Universidade de Brasília. Eu hoje, esse vídeo em específico, vou falar sobre o que são os créditos, as matérias obrigatórias, optativas, que a gente tentou falar que existem na faculdade. Muita gente tem dúvida, quando a gente está fora, está no ensino médio, a gente fica muito pensando sobre como é que vai ser isso, como é que é, porque é bem diferente, se for pra pensar, é bem diferente do ensino médio. Você faz todas as matérias, você tem que passar e pronto, passou de ano, acabou. Na faculdade as coisas funcionam um pouquinho diferente. Você tem as matérias que são obrigatórias do seu curso, então você tem que fazê-las pra você conseguir formar. Existem as optativas, que são as que você pode escolher, né, entre uma gama de matérias, você pode escolher as que você vai fazer, que também estão ligadas ao seu curso. E existe a que a gente chama de módulo livre. Assim, claro, esses nomes, né, essas nomenclaturas podem variar de acordo com a faculdade que você vai fazer, a instituição, né, então você vai fazer na USP, vai pra Maranhão, vai pra Ceará, cada lugar vai ser de um jeito o nome, mas a ideia principal costuma ser a mesma. E o módulo livre é basicamente você poder fazer matéria de qualquer curso, de qualquer lugar. A UNB tem isso muito forte, algumas faculdades não tem, módulo livre, mas se você pesquisar você vai saber se existe ou não. E aí você poder pegar matéria, sei lá, que não tá dentro da sua grade curricular, você tem uma quantidade de crédito. E aí entra o que são os créditos, né? O crédito, basicamente, ele é como se fosse um... Mano, acho que dentro da faculdade ele vale mais do que cigarro na cadeia, tá ligado? O crédito é tudo na faculdade, porque é o que vai determinar quando você vai formar ou não. Então cada matéria, ela tem uma quantidade de créditos que ela representa, né, em questão de volume, né, de estudo, essas coisas. E depois disso, quando você consegue realizar essa matéria, você ganha esse crédito pro seu currículo. E aí, sei lá, tem curso que tem 200 créditos, tem curso que tem 180 créditos. É bem simples, né? Então você pega uma matéria de 6 créditos, é uma matéria que provavelmente vai ter uma carga horária maior do que uma matéria de 4 créditos ou de 2 créditos. Você vai somando, vai fazendo as matérias, vai somando, até chegar ao final do curso você ter todos os créditos. E aí tem, claro, estágio, tem TCC, tem essas coisinhas que variam de cada curso. Mas basicamente é você correr atrás desses créditos, né, em vários lugares da faculdade, fazendo as obrigatórias, que já é o mínimo, optativas, de acordo com o seu interesse, de acordo com o que você gosta mais, de acordo com o que você vai se desenvolvendo. Pra depois, então, quando você fechar tudo, você se forma. E acabou, diploma na mão, é só correr atrás e viver sua vida e ser feliz, né? Que é o que prometem pra gente, mas não é muito bem assim. E assim, o desespero dentro da universidade é conseguir fechar os créditos. Então, galera, aí também tem o que a gente chama de hora complementar, né? Isso varia também de acordo com o curso, tem curso que tem, tem curso que não tem. E aí a hora complementar basicamente é você participar de palestra, participar de curso. É os famosos certificados, né? Então você vai ganhando os certificados, vai participando das coisas e isso vai te dando horas complementares. Então é importante também, questão de estágio e tal. Então quanto mais coisas você se envolve, mais coisas você faz na faculdade, mais a probabilidade de você formar logo. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, né? Quiser saber mais sobre como é que funciona, crédito, optativo, qual tipo de matéria pro seu curso, coloca nos comentários. Eu posso tentar responder um pouco mais pra você sobre como é que funciona tudo isso e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso!